Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400, também pode participar e interagir conosco aqui ao vivo pelo nosso WhatsApp 984867633 e também amigo ouvinte, internauta, você pode interagir conosco e assistir o nosso programa ao vivo através do nosso site rádio rio rio de janeiro.am.br, também através dos nossos canais no YouTube, você pode se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro e também ouvir e assistir os programas da rádio e também através do nosso Facebook. Pela página da Rádio Rio de Janeiro, seguindo a página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, você pode receber, você vai receber as notificações da programação ao vivo e vai aqui interagir conosco através das nossas câmeras aqui de transmissão. Hoje o programa Debate na Rio, aqui comigo André Afonso Monteiro, também com Moisés Santos e o Dirceu Machado, na técnica o nosso querido Pablo, nos telefones recebendo as ligações e passando aqui os recados para nós, a nossa querida Sheilinha e no apoio da mídia, o nosso querido Caio, ele que é o responsável aqui por nos colocar sempre em interação com vocês pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E amigo ouvinte, agora, hoje, quinta-feira, nesse próximo final de semana, é a época do Carnaval. E a Rádio Rio de Janeiro, sempre atenta e preocupada com o movimento, com as questões da nossa sociedade, vem trazer um tema bem oportuno para nós. Carnaval, uma festa espiritual. Quais as implicações do Carnaval, desse ambiente nas nossas vibrações, nas nossas vidas? Enfim, como deve ser a nossa conduta, o comportamento do espírita diante do Carnaval? E nós vamos trazer um texto aqui, que ele vem bem ajudar a desenvolver o tema de hoje. Ou seja, quais as implicações, qual a influência, como a gente deve, qual a visão espírita diante do Carnaval? É um texto que foi publicado no site da Federação Espírita Brasileira, assinado, o autor, é o Geraldo Campetti. E diz assim o título, Carnaval, uma festa espiritual. É natural que queiramos saber a visão espírita sobre o Carnaval. O que o Espiritismo diz sobre o assunto? Opiniões materialistas de apoio e espiritualistas de condenação reforçam a consagrada dicotomia entre o mal e o bem, a sombra e a luz, o errado e o certo, e o material e o espiritual. A visão maquineísta, maniqueísta, do a favor ou do contra, do conflito entre os dois lados opostos, é tendência comum para registrar o posicionamento de adeptos e críticos ante a curiosa temática. Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará suscitando as ervas discursões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância, ainda não é a nossa situação. Falar sobre o Carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente, com data marcada, a mais comemorada entre outras tantas, que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado. A par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificados, em que grupos se reúnem para comemorações sem medida. Não podemos deixar de reconhecer que o Carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede acompanha e sucede o evento ao Deus Mamon, guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos de vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes, vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. Vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, que retrata nossa situação íntima. Não cabe análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida. O espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula suas festividades. Nesse período, são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência. Exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores, que se locupletam com a alimentação de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Carnaval é, de fato, uma festa espiritual. Porém, eu não quero participar dessa festa. E você? O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos outros e conectar-se com o plano maior da vida em elevada. festividade espiritual que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito mortal. Autor Geraldo Campetti. Então, amigo ouvinte, e aqui os debatedores também, é interessante que ele cita aqui Paulo, uma frase que é de Paulo, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, e o livro dos espíritos coloca para nós também, que a todo momento nós estamos interagindo com os espíritos, que de ordinário são eles que nos dirigem, que nos influenciam. E nesse momento, quando nós nos colocamos numa predisposição para um intercâmbio com o mundo espiritual, qual o tipo, qual o nível de contato, de influenciação que a gente vai acabar estabelecendo e recebendo do mundo espiritual. E ele, bem interessante aqui também, que ele coloca que nós somos livres para fazer a escolha. Qual o ambiente que eu vou estar? A que tipo de vibração eu vou me submeter? E eu me lembro mais uma vez de Paulo, que ele disse, né, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, com a abertura desse texto, eu passo a palavra aqui inicialmente para o nosso querido Dirceu Machado. Dirceu, como deve ser o nosso comportamento e a nossa conduta diante da festa do Carnaval? Então, realmente um abraço aos nossos queridos ouvintes, há muito tempo não participo aqui do programa, estou muito satisfeito de ter esse retorno, ainda que vai ser bastante mutável, né, vamos dizer assim. O nosso comportamento, qual deve ser? O interessante é a quem vamos fazer essa pergunta. Essa pergunta, a minha tem uma resposta muito particular, muito pessoal. Talvez a pergunta também possa ser estendida, né, certamente é, o que o espírita deve fazer nesse Carnaval. E a nossa doutrina é muito rica nos esclarecimentos do que ocorre no Carnaval e o que deve ser, qual deve ser a nossa atividade. Esse artigo que você acabou de ler, ele é muito elucidativo. Todos nós temos que ter a consciência de que o plano espiritual está completamente, o plano espiritual mais baixo, está completamente envolvido nessas festividades. Isso é inegável, inegável. Não podemos esquecer disso. Cabe a nós, então, decidir se nos unimos a esse bloco ou se nós nos afastamos. Anos atrás, e vamos colocar dezenas de anos atrás, talvez o Carnaval tivesse uma outra atmosfera. Talvez uma outra atmosfera. Havia alegria, havia músicas, havia um certo bom gosto nas músicas, em geral, sempre criticando um ponto ou outro. E as famílias participavam juntas. Eu digo isso porque, naquela época, eu fui testemunha de períodos muito interessantes. Existia o baile infantil. Então, realmente, podia-se, talvez, até ter alegria no momento, ouvir e encontrar amiguinhos e amiguinhas, famílias nessas festividades. Mas, com o passar do tempo, não apenas o Carnaval foi se alterando, como todo o comportamento da sociedade também foi se alterando. A permissividade de atos que, à época, eram reprováveis, hoje são vistos como coisa comum, corriqueira. E, nesse contexto todo, não se pode esquecer da ação do álcool e de drogas pesadas. Então, o comportamento do ser humano se alterou completamente. Se alterou. O carnaval parece que está voltando, talvez, à época dos Césares, à época da antiga Grécia, onde se faziam comemorações de vitórias em batalhas, onde se fazia a comemoração da colheta e da fertilidade. Então, naquela época, realmente, a libertinagem era muito grande. E parece, então, é o próprio nome, né? A festa da carne, o carnaval. E parece, então, que, ou aqueles mesmos espíritos que não evoluíram completamente, ou, então, os seus seguidores, ao longo do tempo, hoje em dia, estão realmente trazendo para os encarnados uma verdadeira, o termo eu vou usar e explico por quê, um verdadeiro bacanal. Porque as bacanalhas, segundo um artigo muito interessante do Saulo de Tarso, que é o diretor-presidente do Correio Espírita, esse mês ele publicou um artigo dele muito interessante sobre o carnaval. E ele faz lembrar que um trecho, se me permite ler, um parágrafo só, diz assim, A folia em que pontifica o rei Momo já foi um dia a comemoração dos povos guerreiros festejando vitórias, foi referência coletiva ao deus Dionísio na Grécia clássica, quando a festa se chamava Bacanalha. Na velha Roma dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão, chamou-se Saturnália. E nessas ocasiões se imolava, inclusive, uma vítima humana. Hoje em dia, não é apenas uma vítima que é imolada, parece que imolam dezenas e centenas de vítimas humanas. Talvez não apenas com a morte completa do corpo, mas o que é mais lamentável, com a morte do espírito. Porque o espírito se afunda nessa comemoração, de tal forma que é muito difícil depois sobreviver à influência negativa das correntes espirituais que estão aí. Elas se agregam àquela pessoa, se agregam à pessoa que está em pleno gozo dessa Saturnália ou Bacanalha, e depois é realmente muito difícil. O espírita realmente, se nós podemos sugerir, afastem-se. A maioria dos centros fazem um período de meditação, de orações, vá até lá. Ou, se você achar dificuldade, inclusive, no trânsito até o seu centro, para passar esse período, vá para o interior. O interior tem tanta região de descanso, onde a pessoa pode aproveitar para meditar, para descansar, e pensar em outras coisas mais elevadas do que essa loucura que vemos aí no dia a dia. Moisés. Sim. Eu estou refletindo bastante, estive refletindo até nos outros programas que fui apresentando aqui na rádio durante a semana, e nós nos reportamos à condição básica que a doutrina espírita nos convida, que é o uso da razão. O texto, ele começa a falar sobre a visão maniqueísta. Vamos lembrar que Maniqueu foi um filósofo, até seguido ou questionado por Agostinho, antes de realizar sua transformação moral. e Maniqueu tinha a seguinte ideia de que existia uma dualidade de forças no universo, igualmente capazes, o bem e o mal divididas, nesse sentido. E Agostinho chegou a seguir e questionar tanto Maniqueu quanto outros filósofos da época, e chegou à conclusão, através do seu estudo do Evangelho, que o mal realmente é passageiro e a criação humana não é a criação de Deus. O mal é zero na criação divina. E ele fala do certo e o errado. Nós, espíritas, vamos buscando os valores da doutrina, e vamos utilizando as ferramentas para o uso adequado, para as nossas escolhas. Então, de forma alguma, não nos cabe, respondendo a sua pergunta sobre como o Espírito deve se comportar no Carnaval, é não condenar, é não atirar pedras, não depreciar a escolha daqueles, ainda que vivem, a escolha do que julgam ser certa. E falando de Paulo de Tarso, como você mencionou, Paulo de Tarso também fala isso, quando eu era criança, eu me comportava como criança, me alimentava como criança, eu vivia como criança. Agora que sou adulto, então sigo os padrões do adulto. Esse crescimento, essa maturidade espiritual, que associa a liberdade à responsabilidade, e o texto também fala disso, isso é o despertar de cada um. Porque enquanto a postura imediatista nos levar à ideia de que você pode exceder-se por ter uma condição legal, permitida para atitudes em excesso, a título de fuga, a título de descanso das opressões, das tristezas, ou das enfermidades, ou de tudo que possa ser de ruim, se faz então essa postura de evasão permitida pelo carnaval, para então representar uma válvula de escape, uma anestesia. Mas, isso só vai perceber realmente que é uma ilusão, que não é uma verdadeira alegria, não proporciona uma grande satisfação, quando nós, espíritos, assim nos conscientizarmos e desejarmos buscar esses valores. Então, a responsabilidade recai muito mais sobre nós, espíritas, que temos realmente, como disse o Dirceu, um vasto conteúdo literário, filosófico, científico para estudarmos, abordarmos e reconhecermos nessa fonte inesgotável, que é o Evangelho, de luz e de libertação real para a saúde humana, espiritual, para a ideia que nós acolhemos pela escolha própria. Então, o texto também diz, não vamos condenar, vamos trazer para nós, vamos usar como ferramenta para nós e vamos aproveitar o momento para estudar, para sermos úteis, para participar de encontros na Casa Espírita, para oferecer recursos fluidos. Ele fala dos fluidos que são estabelecidos, de teor muito baixo e quantos anonimatos, espíritos, que trabalham muito mais no mundo superior para resgatar situações dramáticas que passam invisíveis para nós, mas que não deixam de ser assistidas. E onde esses espíritos superiores vão encontrar fluidos? Naquele grupo que está lá orando na Casa Espírita, naquele grupo que se estabeleceu um estudo que fez o encontro nacional das famílias espíritas, que está lá na Comerje, que está oferecendo recursos terapêuticos fluídicos para o mundo espiritual conseguir atuar e auxiliar. Até que haja um despertamento de cada um de nós e reconheçamos realmente em toda essa proposta de exacerbação uma grande ilusão que não proporciona satisfação real, que não nos dá saúde e que nos compromete gravemente perante as condições de riscos que nós estabelecemos ao nos permitir uma grande ideia de grupo aglomerações, intenções diversas que nós não temos controle e vamos nos submeter a todo tipo de escolhas que não desejavam. Por melhor que seja a nossa intenção estarmos em um grupo do qual nós não temos uma comunhão de ideais e intenções verdadeiras para a suposta alegria. muito bem. Isso é até uma pergunta que nós vamos desenvolver no segundo bloco justamente essa questão. Até uma um um ouvinte aqui pelo Facebook ela coloca isso que ela viu um um vídeo em que segundo ela um um palestrante um autor espírita dizia que ele coloca nesse 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 vídeo que o importante aí no caso que não tem nenhum problema que é a intenção com que a pessoa está indo a esse local que na verdade por mais que se tenha uma vibração um envolvimento dos fluidos que a nossa intenção teoricamente não estaria na mesma na mesma vibração na mesma sintonia dos espíritos inferiores e que por isso essa conexão não se daria porque o que a gente está tratando aqui é que uma vez que a gente se propõe a estar num movimento em que estão ocorrendo desregramentos enfim envolvimento com bebida que a gente vai estar se influenciando influenciado ali por essas emanações e por essas vibrações do plano espiritual inferior mas que uma vez com a sua intenção modificada e é o que coloca esse companheiro não teria problema e a princípio não é bem assim pelo que a gente aprende então a gente vai até desenvolver isso no segundo bloco aqui nós já temos algumas participações Rita Flor Marco Antônio Pereira Leila Lima é a tela que coloca acabei de ver um vídeo de um espírito escritor falando que não tem nada de mais que o problema são os excessos Liliane Amorim gosto de ver mas tudo no seu limite ótimo programa paz e luz para vocês aqui a Rita Freitas de Arco Verde Pernambuco Shirley do Rosário eu Shirley do Rosário estou na escuta Marco Antônio Pereira ele diz que domingo passado ele voltava no metrô e foi agredido por supostos foliões a Leonilda Duarte antes de tudo era escondido abafado agora liberam tudo perderam os escrúpulos Carlos Nolasco assistindo também Cleide e Assi bom dia meninos bom programa para todos também permanecemos em estado de atenção e oração mais acentuados para ajudarmos os anjos benditos de Deus que estão trabalhando sempre para melhor com a nossa atmosfera Jorge Luiz do Carmo se depender do carnaval acho que vou para o céu pois não gosto de período de festas Maria Viviane está assistindo enfim amigos ouvintes internautas nós faremos uma pequena pausa com o programa debate na Rio hoje debatendo sobre o tema carnaval as suas implicações e qual deve ser o comportamento e a postura do espírita então depois continuem nos assistindo nos seguindo pelas nossas redes e após o intervalo nos retornaremos com o programa debate na Rio debate na Rio este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro Boa tarde para você que gosta de estar atualizado vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br a companhia teatral os mensageiros apresenta a peça Ave Cristo uma obra de Chico Javier pelo espírito Emmanuel que conta a saga dos primeiros cristãos única apresentação no dia 17 de fevereiro sábado às 19 horas lona cultural Jacó do Bandolim no bairro da Pechincha Praça Geraldo Simonar sem número não perca a peça Ave Cristo do diretor Caique Assunção conto com a sua presença venda de ingressos somente no local do evento para saber mais ligue telefone 3088-6519 ou 99531-5853 Aviso importante desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema no mês de janeiro de 2018 após muitas ligações e contatos com os mantenedores conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro ponto am ponto br já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de fevereiro carnaval obsessão fantasiada de felicidade entenda os segredos e mistérios do espírito imortal saiba mais sobre a vida depois da morte e você ficou feliz hoje? em alguns ambientes a alegria não tem comparecido estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site correio espírita ponto org ponto br treze horas e vinte e nove minutos Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar hoje com o tema carnaval quais as implicações quais as influências como deve ser o nosso comportamento a nossa conduta diante dessa festividade e você amigo ouvinte internauta você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400 que a Sheila vai ali gentilmente atender repassar a sua pergunta a sua dúvida você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 98486 7633 e você internauta pode interagir conosco também participar do programa aqui ao vivo através do nosso site rádio rio de janeiro ponto am ponto br também através das nossas redes sociais através do facebook você pode nos ver ao vivo aqui através da nossa transmissão e também pelo canal do youtube a rádio rio de janeiro presente nas redes buscando levar o conhecimento e a divulgação da doutrina espírita ao maior número de pessoas de ouvintes o possível e você pode também amigo ouvinte compartilhar convidar os seus amigos para divulgar a rádio rio de janeiro nas redes e também fazendo um serviço de divulgação além da rádio obviamente da doutrina espírita e nós conversávamos aqui antes do intervalo e também durante o intervalo sobre a questão da participação e até uma ouvinte colocou aqui pelo facebook que ela leu e ouviu uma informação de que não havia problema nenhum que o importante seria não cometer os excessos e aí a gente até aprofundou também na questão da intenção então vou passar aqui a palavra para os nossos debatedores para eles comentarem essa questão será que é só a nossa intenção será que é só os excessos não cometer os excessos que pode fazer com que a gente transite por uma por uma situação por um ambiente espiritualmente influenciável negativamente que a gente vai conseguir estar livre dessas influenciações de seu perdão eu estava tentando localizar no meu facebook o nosso programa mas eu não consegui basta basta apenas a gente basta apenas a gente não ter a intenção de estar ali cometendo os excessos ou de não das práticas daquelas influências para que a gente transite nesse ambiente sem ser influenciado de um ponto de vista negativo André deixa eu dar um exemplo talvez algumas pessoas possam dizer assim você quando entra num ambiente de viciados de pessoas com a tua intenção de fazer o bem de auxiliá-los você entra num ambiente completamente conturbado de espíritos muito de baixo nível e tudo mas você entra ali com a intenção de auxiliá-los você certamente se faz isso você está envolto como se fosse numa proteção num cobertor vamos dizer de fluidos benéficos de uma armadura que lhe proteja pelo plano espiritual mais elevado você ali está protegido né mas no carnaval não é a mesma coisa você entra num ambiente viciado num ambiente realmente muito conturbado mas está completamente porque a tua intenção apesar de não ser se miscuir nesse nesses folguedos você não está ali com outra intenção a não ser exatamente brincar e distrair você não vai com o ambiente levar o auxílio ou o amparo então você realmente está em aberto as tuas defesas não funcionam nesse ponto eu gostaria apenas de levantar um detalhe nós não podemos negar a arte popular que é apresentada na avenida não se pode negar isso a gente fica imaginando como é que pessoas às vezes até semi alfabetizadas analfabetas mas que tem uma tal inspiração popular da arte popular de levar aquilo e que é encantada o mundo inteiro se encanta com aquilo qualquer pessoa que vê aquele desfile realmente fica encantado mas aquele desfile o que nós estamos aqui falando tem impressão aprofundando mais é naquele ambiente que vem por trás daquela daquele espetáculo popular os desregramentos porque existe a bebida e as drogas realmente funcionam não há como fugir daquilo não sei se o sujeito entre até nos próprios camarotes é difícil a não ser que ele escolha um determinado camarote onde ele só vai como um espectador porque fora disso realmente é muito difícil de estar a salvo do assalto espiritual das correntes mais baixas Moisés nós estávamos pensando também na questão da comparação da intenção do conhecimento da ignorância uma criança que vê uma poça d'água no meio da rua ela vai ter a alegria de pisar nela de passar de um lado para o outro sem questionar o teor daquele conteúdo se aquela água pode transmitir alguma infecção ou tem algum problema bacteriológico algo que possa ser prejudicial a sua saúde ela vai se divertir passando de um lado para o outro pisando adorando os passinhos e gerando aquela o barulhinho que a água faz quando você pisa então é muito divertido para a criança ela não ter o menor conhecimento do que se trata daquele conteúdo já o adulto quando vê vamos supor que o pai da criança viu aquela criança fazer aquele movimento ela vai se preocupar aquela água vai causar alguma transmissão de alguma enfermidade então ele vai lá recolher a criança e convidar ela para sair dali porque o pai teria o uso da razão e iria se precaver antes de se permitir uma brincadeira daquele nível então a mesma coisa você pode ter a melhor das intenções de alegria e satisfação mas dependendo do ambiente em que você se permite você está sujeito a riscos e estímulos para também se envolver naquela proposta e se acostumar e vivenciar de tal forma aquele estado as apelações que podem até se tornarem hábitos e sem conhecimento ocorrerem vínculos que mais tarde serão penosos para serem desvinculados não somente da proposta do tempo realizado dentro dessa condição quanto para os vínculos espirituais espirituais que vão potencializar e utilizarem-se desses recursos para manterem assim os seus estados de ignorância então para aquele que julga que está isento e que realmente não há nenhum problema em estar numa aglomeração de intenções variadas há riscos e há prejuízo no sentido de excessos e aquisição de hábitos fora do controle uma de nossos ouvintes escreveu aqui uma passagem de Paulo que você acho que você citou todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm essa nossa ouvinte citou essa passagem muito bonita é Nádia seja bem-vinda nós estamos aqui debatendo sobre o carnaval quais as implicações eu estou acompanhando estou acompanhando então por gentileza já vou pegar aqui uma carona porque a nossa ouvinte me escapou o nome dela você me desculpe um abraço para você que nos enviou essa a informação de que basta a nossa intenção para nós não estarmos é a Leila Lima Oi Leila um abraço para você o André Luiz quando estava em uma de suas excursões de treinamento na verdade ela fala dos excessos aí a gente que sim aprofundou nas intenções mas nós temos que aprofundar mesmo nas intenções porque é isso aqui essa que é a chave foi Jesus que trouxe a intencionalidade como categoria espiritual para o ser então o André Luiz estava em uma das suas excursões de treinamento e um o mentor já tinha esperado um bocado por um médium que não estava comparecendo porque todos nós sabemos que podemos trabalhar no plano espiritual e podemos ter alguns compromissos e tal e nesse caso havia alguns encarnados que participavam desse treinamento ou dessas excursões e então o o médium não compareceu espiritualmente claro mas ele tinha que colocar o corpinho dele para para dormir e tal e ele não compareceu o mentor deu um certo prazo e eles foram seguindo para os locais em que haveria as condições de aprendizagem necessárias e até que eles entraram em um local de baixíssimo teor vibratório em que havia essa espécie de saturnalha bacanalha e tal e aí o André viu o perispírito claro daquele médium que não tinha comparecido na hora então ele teve uma reação instintiva ele disse para o mentor eu vou lá para tirá-lo daquele ambiente para salvá-lo e o mentor disse assim não por dois motivos primeiro ele precisa aprender que quando ele regressar ao corpo ele vai levar as emanações aqui que ele está aspergindo ele está incorporando e depois assimilando assimilando obrigado e depois porque você não pode ir até lá porque se você for lá e disser uma palavra a ele você imediatamente vai entrar naquele circuito e vai se comprometer então quando nós dizemos ah eu posso ir lá e não me comprometer isso é falta de autoconhecimento é falta de humildade achando que nós somos capazes no estágio evolutivo em que estamos nas vibrações pesadas do mundo de expiação e provas que nós podemos nos expor a essas situações como lírios do campo então isso é sair de lá perfumado exatamente então isso é falta de autoconhecimento é uma certa falta de contextualização dos temas porque você tem que juntar porque todos os conhecimentos da doutrina espírita tem uma organicidade imperiosa que nós não temos autoridade para deixar de lado então essa é uma questão a outra questão é a do maniqueu que o negócio hoje aqui está bem filosófico até estou gostando bastante então o maniqueu caiu caiu na bobagem de achar que o mal tem realidade ontológica quer dizer que o mal se basta e se garante o mal não se garante por isso é que nós dizemos que o mal não existe ele não existe desse ponto de vista ah mas eu vejo uma porção de coisas inclusive no carnaval uma série de demonstrações acontece que todas essas demonstrações são afastamentos da lei e os afastamentos da lei representam categorias ou camadas vibratórias então você se afasta da lei você cai em uma camada vibratória não quer dizer que aquilo ali exista e se banque a si mesmo então essa questão aí do santo agostinho que também entrou nessa durante muito tempo apesar da mãe dele a dona Mônica o Moisés gosta da santa quem ama nunca desiste quem ama nunca desiste então essa essa questão e ainda outra questão que está no inconsciente coletivo que é em criaturas do nosso nível evolutivo tem necessidade ou temos necessidade de trabalhar sobre a nossa vontade porque nós ainda temos uma carga instintiva bastante apreciável e nós precisamos educar os nossos instintos os nossos valores para nós não incorrermos nessa infantilidade de entrarmos em ambientes que nós não conseguimos bancar então essa é uma marca do nosso inconsciente coletivo no mundo de expiação e provas só para lembrar porque já que falamos inconsciente coletivo do Jung existe o Olimpo da Grécia clássica é povoado de deuses todos eles com dificuldades que são humanas e o patrono do Momo o patrono do Carnaval é o Momo agora sabe quem é o Momo o Momo é um deus imagine você que habitava lá com os outros que também tinham defeitos ele foi expulso do Olimpo porque os outros deuses não aguentavam mais o Momo filho da noite do sono você vê que ele é filho da noite e do sono agora ele extremamente fofoqueiro e fazia fofoca de todos os deuses e preguiçoso então ele gostava tanto de fazer essas coisas ele estragava tanto a psicosfera que já tinha dificuldades com os outros deuses ele foi expulso bom, aí ele não se deu tão mal porque ele veio cair aqui no Carnaval brasileiro então é uma questão do inconsciente coletivo que está gravado lá nessa formulação da mitologia grega tanto que você vê que os mitos de Édipo de Electra e tal que o Freud e a psicanálise tomam muito por empréstimo isso tudo está muito ligado e essa representação mitológica que guarda uma afinidade grande com o nosso inconsciente coletivo está aí posto para nós meditarmos muito bem e lembrando até como Kardec apresenta para nós em o livro dos médiuns que em um grau ou outro todos nós somos médiuns como é que vai ser essa nossa ou seja nós temos essa possibilidade de interagir com o mundo espiritual como é que a gente vai conseguir fazer essa diferenciação como é que a gente vai conseguir num ambiente insalubre do ponto de vista espiritual como é que a gente vai conseguir se manter ali sem receber aquelas influenciações nocivas para a gente se nós fossemos capazes de ver a população espiritual que participa lá dessas situações nós ficaríamos horrorizados o Manuel Filomeno de Miranda descreve isso às minudências nas fronteiras da loucura que aliás ouvinte é um livro de leitura obrigatória releitura treleitura porque todo carnaval nós devemos usar para ler esse livro releitura entre os dois mundos também também fala ele fala do carnaval e da Bahia e da Bahia pois é mas é aqui pelo nosso whatsapp Marcos da Piedade o mal não consegue influenciar um espírito puro Danilo Rocha estou na escuta e gostando muito do programa e do tema a Luísa de Brás de Pina eu já brinquei muito carnaval mas hoje em dia infelizmente está muito violento abraços a todos a Sueli de Niterói gostaria que explicassem a luz da doutrina espírita sobre os bairros de carnaval infantis isso é um outro ponto também né Nádia quem você quer falar Nádia sobre isso? eu acabei de falar não sei é nós podemos considerar que quando Paulo fala que as mais conversações corrompem os hábitos muitas mães hoje se arrependem de ter incentivado seus filhos em eternidade a se fantasiarem inclusive há uma campanha de que não se deve se fantasiar de qualquer carácter porque dependendo da fantasia que você vai utilizar você está dentro do bullying então eles estão dizendo não se fantasie de índio porque o índio é um ser respeitável não se fantasie de cigano porque o cigano é um grupo de nômades mas que tem a sua filosofia e também tem que ser respeitado certas músicas não devem ser mais cantadas porque são homofóbicas então estão substituindo certas marchinhas por outras em função dessa consciência então nós vemos que as crianças de hoje elas têm o uso da razão e não se permitem a desrespeitar o outro elas querem brincar querem ser alegres mas com um critério então os pais que incentivam e não sabem que espírito está ali o que ele vai questionar depois sobre a própria educação que o pai apresenta pode representar um conflito emocional para a criança de receber uma fantasia e depois dizer como eu já vi muitos pais dizerem isso como eu me arrependi de ter incentivado o meu filho a se fantasiar que hoje ele não quer mais sair desse estado e hoje entrou para um desregulamento não tem mais controle sobre ele mas o pai começou incentivando desde o início então quando o casal que foi ao Chico Xavier perguntar só um detalhe até uma vez o Gerson foi respondendo aos ouvintes que ele falou sobre isso que ele Gerson não levava os filhos dele na infância enfim e aí depois a gente aprofundando isso em um outro grupo a instrutora ela fez uma colocação você não conhece aquele espírito ele é criança mas você não sabe as tendências que ele traz então de repente você está ali nesse movimento fazendo com que ele venha a desenvolver tendências que ele está lutando para combatê-las desculpa a interrupção nada é só concluindo que os pais estiveram junto a Chico Xavier para perguntar a criança estava em gestação a mãe aguardando o nascimento do filho quando é que nós temos que iniciar o processo de educação com o nosso filho assim que ele nascer aos 10 anos agora mesmo no ventre você já tem que começar a conversar agora então não tem que esperar a criança escolher a sua religião não tem que esperar a criança fazer a sua definição ele tem que receber o conteúdo que os pais tem por escolha e vivência para depois a criança e depois tornando um adulto usar a sua razão seu livre-arbítrio e seguir a caminho mas tem que receber a semente então que semente os pais vão colocar nas crianças para desenvolver que hábitos que condições que tendências que eles estão tentando conhecerem se mesmo e domarem se superarem e depois os pais podem se arrepender com determinados incentivos que não são favoráveis aqui pelo nosso whatsapp amara de nova york boa tarde a todos penso que devemos ficar longe do carnaval mesmo porque não tem como estar num lugar desses e não se influenciar obrigado pelos esclarecimentos aqui a lucimar ela tem dificuldade em parte de ver o carnaval como maligno mas não é isso que a gente está colocando aqui como maligno como maligno sou da corrente que pensa que futuramente ela se transformará num evento saudável na verdade o carnaval não é maligno mas a nossa conduta diante dele é que vai dar uma uma a questão é enquanto não deixa de ser maligno sim porque se ele está a caminho de não ser maligno no momento ele ainda tem malignidade sim aqui a Clarice ela faz uma pergunta mas é sobre um outro programa a gente vai repassar aqui a sua pergunta e também pelo nosso facebook a Zaira Santana boa tarde não temos olhos de ver como vocês ajudam a nos conhecermos a melhorar e melhorar nosso livre-arbítrio bom escutar vocês pois viemos de um passado que devemos estudar para podermos praticar a boa nova de Jesus com certeza sem criticar Jo Alves um abraço a todos já participei de um bloco que no começo era da igreja e depois virou do mundo fiquei meia tonta Kika Cavalcante todas as coisas me são listas foi o que ela o que o Dirceu colocou aqui mas nem todas me convém esse grande versículo é perfeito para ilustrar essa causa do carnaval devemos ter em mente que o carnaval não é festa religiosa e aí ela continua tudo pode ser feito na maioria uma grande ela diz nessa atmosfera podemos em qualquer que seja religião nos sentirmos bem nessa festa ela pergunta como ficar confortável espiritualmente diante de tantas coisas tão baixos nos agredindo a alma Júlio Ferraz assistindo aqui a Tânia Estidil é isso? Estidil Estidil eu sempre erro aqui essa pronúncia tenho que fazer um curso aqui com a Nádia a Selma Renata boa tarde ando ausente pelo Face mas ouço o programa pelo meu radinho de pilha Bil Fabiano Cordeiro um grande abraço Bil que ele seja reconfortado na desencarnação da sua esposa que ele possa receber as nossas vibrações positivas Andréia Freitas assistindo também Vera Lúcia Duarte todo ano participo do ENEF enquanto o estadual da família espírita é maravilhoso a Tânia mandando uma felicitação aqui pela chegada da Nádia e agora eu vou passar Ah, então deixa eu mandar um beijinho pra você Tânia Tiz, Ferdi Nós temos muitas participações mas estamos chegando ao fim do nosso programa eu vou passar agora a palavra para os debatedores começando pelo Dirceu para as suas últimas colocações Olha, só um caso eu não posso me esquecer de um espírito numa reunião de desobsessão eu participei lá no André Luiz ele foi esperto do carnaval e ele estava pronto então para ir para um local para se desenvolver e tal ser tratado mas falou assim mas só me permite pelo menos passar o carnaval porque eu tenho um sambinha lá da escola de samba que ele frequentava e que eu adorei é que ele queria passar o primeiro carnaval antes de ir embora Ah, meu Deus que pena que eu tive dele Bom, que tenha um carnaval de descanso todos vocês e não se esqueçam que tudo que foi dito aqui foi dito do fundo do coração e que a consciência de assistência tanto de segurança quanto de saúde quanto toda a ideia de preparo e auxílio nesse momento que atende aos excessos possa ser feito o ano inteiro em favor de todos e não somente no carnaval Nádia Olha, sim, claro nós estamos todos mergulhados nesses fluidos de proteção mas precisamos nos abrir para recebê-la e lembrando que crianças são crianças no corpo ali estão espíritos muitas vezes com bagagens que precisam ser retomadas corrigidas e as crianças também sofrem obsessões processos obsessivos então nós devemos ter com elas um cuidado ainda maior com relação a essa proteção Aqui a gente já está invadindo o horário mas o Leandro ele faz uma colocação que é muito importante a gente colocar Leandro nós ele diz que pelo que a gente está dizendo que a pessoa deve evitar o carnaval por conta das influências ele diz que Jesus transitou nesses ambientes lógico que nós não ele diz não é para a gente se comparar com Jesus mas o grande X da questão Leandro é que nós dificilmente vamos conseguir transitar nesses ambientes e não receber os impactos daquela influenciação e muito pelo contrário a gente vai ali sentir o prazer naquele local e depois para a gente se desvencilhar desse vício dos vícios que possam ali ser cometidos é uma questão muito complicada não quer dizer como a gente colocou ali o que diz Paulo tudo posso mas nem tudo me convém nem é lícito então nós encerramos o programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa debate na Rio se Deus quiser debate na Rio Rádio Rio de Janeiro wasn't there dois tchau 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 tchau